Fala família, está tudo certinho? Eu gostaria de tirar uma dúvida com os amigos cristãos, visto que, segundo a tradição cristã, para alguém ser salvo, é necessário crer em Jesus. Por exemplo, Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo 10, versículo 9 da carta diz, Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Entretanto, há uma grande entrave aqui. Por quê? Segundo a Organização Internacional Missionária, Missão Portas Abertas, Aproximadamente 43% da população mundial nunca ouviu falar em Jesus. Logo, será que todo esse povo, quase metade da população global, não entrará no reino de Deus? Olha, então vamos raciocinar da seguinte forma. Digamos que um cidadão afegão, que desde a mais tenra idade, foi controlado pelo Talibã, inclusive, essa organização terrorista, que controla o Afeganistão, ela controla, sobretudo, os meios de comunicação para que nenhuma outra mensagem religiosa ou nenhum outro tipo de messianismo chegue aos ouvidos, ao conhecimento do povo afegão, se não os ensinamentos do profeta Maomé. Aí eu lhe pergunto, o cidadão afegão, que nunca ouviu falar em Jesus, ele nunca ouviu falar, cara. Há lugares do planeta em que Pelé é mais conhecido do que Jesus. É uma verdade. Então esse cara que nunca ouviu falar, mesmo ele tendo boas obras, ele vai passar a eternidade toda no inverno? Porque como ele vai crer? Como ele vai confessar em alguém que ele, em um nome, um nome que ele nunca ouviu falar? Assim também, o pigmeu africano, que está lá no meio da África subsariana. O índio aqui, boliviano, naquelas aldeias isoladas, tem um aborígene australiano que nunca ouviu falar em Jesus, mas foi um homem bom em sua caminhada terrena. Ele vai para o inferno? Se há um pré-requisito para alguém entrar no céu, primeiro tem que aceitar a Jesus, primeiro tem que confessar a Jesus, primeiro tem que crer em Jesus. eles vão para o inferno, mas isso é justo? Outro exemplo que eu posso usar aqui, estou fazendo um improviso aqui, viu? Nem coloquei uma iluminação, nem nada, é no improviso, só um questionamento. Então, outro exemplo que podemos usar, o maníaco do parque, vulgo maníaco do parque, o nome do cidadão é Francisco de Assis Pereira, condenado por assassinar 11 mulheres, estuprar outras 9, o cara matava com requintes de crueldade, até mesmo cometeu atos de canibalismo, comendo parte, partes, da orelha, nariz das suas vítimas, não é cruel, porque psicopata não se regenera, não se regenera, o cara é cruel, mas ele aceitou Jesus e hoje ele é visto como um homem salvo, agora as suas vítimas que não tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus, mas que foram pessoas boas, e naquele momento se deixaram levar por aquele homem inteligente, assim como todo psicopata, e foi assassinada, aquelas que não tiveram tempo de se arrepender, vão para o inferno, vão para o inferno eterno, isso é justo? Podemos usar um último exemplo aqui, como já falamos essa semana no canal, sobre, sobre, no caso, o agora pastor Guilherme de Pádua, que é visto no meio evangélico como um homem salvo, regenerado, então, ele é salvo, mas a Daniela Pérez, que morreu, vitimada com 18 punhaladas, dadas por ele, e por sua esposa, à época, a Paula Tomás, então aquela mulher, se ela não teve tempo de se arrepender, ela vai para o inferno, e esse monstro, que hoje se autodeclara pastor, na verdade, ele não se autodeclara, ele foi consagrado a pastor, ele é um pastor evangélico, de uma igreja renomada, a igreja Batista da Lagoinha, uma igreja mineira, então, ele vai para o céu, e ela, se não teve tempo de se arrepender, nos últimos momentos, vai para o inferno? Rapaz, então, a salvação é justa? Esse plano de salvação é racional? eu sei que vão aparecer muitas pessoas aqui para me xingar, para me ofender, para me odiar, esse pessoal odeia, esse pessoal odeia, para me vituperar, mas, eu acho que ninguém vai aparecer para me explicar isso, se você quer que eu seja um salvo, você precisa me explicar essas coisas, porque eu não vejo um pingo, um pingo, de justiça, tampouco, de racionalidade nisto, este é o meu questionamento de hoje, estarei diariamente fazendo esses pequenos questionamentos, um forte abraço a todos, tenhamos uma ótima semana. O que é o que é o que é o que é? o que é o que é o que é?